Música Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Sim, não, sim, não, 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 sim, 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 é esse, é esse, não, sim, não, sim, não, sim, não, já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Quero maconha, 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 quero maconha, quero Sim, sim, está sim, está sim, está sim, está sim, gente, não, 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 para com essa porra aí meu irmão, sim, o programa de hoje é sobre a Geórgia, Geórgia é o país onde eu visitei Que fica no extremo leste da Europa É um país fantástico, gente A capital chama Tbilisi Super, super interessante Você vai pra lá, a capital é uma capital normal Como qualquer outra cidade Mas de lá vocês pegam um ônibus Um micro-ônibus que vai andando nos desfiladeiros Totais, assim, nos penhascos E vão te deixando Nas cidades mais ermas Que, por exemplo, nesse programa Vou mostrar uma cidade chamada Ushguli Que é uma cidade super antiga E ela tem toda a história Que eu vou explicar pra vocês no vídeo Super interessante esse programa Na verdade, é um dos programas mais interessantes Eu gosto de todos, mas um dos mais interessantes Que eu acho que eu tenho hoje aqui É um programa especial, como diz aqui A minha produção E antes de vocês assistirem, eu gostaria que você Se inscrevesse no canal e desse um like E se possível, um comentário Qualquer comentário, um oi Ou cobra qualquer coisa aí também, tá bom Eu faço uma pergunta também Eu respondo tudo Minha Vida é um livro aberto Você faz uma pergunta pra eles responderem? Ah, eu faço uma pergunta pra vocês responderem Qual dos episódios até agora vocês mais gostaram? Respondam lá É só pra engajar o vídeo E ver se essa porra toda anda Caraca, gente Que aí vai ser super bacana Não percam Até... 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 Ah, foda-se Espina Show Espina Show Eu só quero um minuto da sua atenção Espina Show Espina Show O show da construção Construção Naaazêêv�... Quem vai serGE Aí eu faço um minuto da minha hábito A indivídua A República Soviética, do Cáucaso, e as praias ficam no Mar Negro, possui um alfabeto próprio georgiano, a capital é Tbilisi, a população de 3 milhões e 780 mil pessoas aproximadamente, e a moeda é o Lari, faz fronteira com a Turquia, Armênia, Azerbaijão e a Rússia. Agora estamos em Ushguli, Ushguli é uma comunidade de 4 aldeias, com a população aproximada de 250 habitantes, essas torres que vocês estão vendo aí, são torres que os georgianos construíram para se proteger dos ataques russos, antes de ser a União Soviética. Eles subiam na torre e tiravam as escadas, assim eles ficavam protegidos na altura. Ushguli, a cidade onde todos são felizes, e olha as vaquinhas aí, as vaquinhas vivem soltas no vilarejo, e no final da tarde os donos vão nas ruas e chamam elas pelos nomes, e elas voltam para casa. Esse é o meu amigo João, um sul-coreano que eu conheci lá em Ushguli, e ele veio para ficar na cidade durante um mês. O mais legal de tudo isso é que lá você tem realmente uma vivência de morador, aí ele está carregando um saco de farinha de trigo, junto com o morador da casa onde nós dois estávamos hospedados. No final da noite fomos a um bar onde tinha dança georgiana. Ô mãe, não é fomos, você não estava, fui eu. Aí tá, Libor e Silvia, amigos para uma vida toda. Conheci eles lá, e depois a amizade desenvolveu e já fui até na casa deles, eles são da República Tcheca. Tá gravando? E aí, pessoal? O que vocês acharam? Gostaram do vídeo? Eu nem estava mais assistindo esse vídeo. Se vocês pensam que eu fico aqui sentado assistindo o vídeo junto com vocês, se enganou, se enganou. Na verdade, nesse inteirinho que vocês assistiram o programa, eu fiz um molho especial de tomate super gostoso. Eu limpei a unha e ainda... Falei que os dentes. Ah, que nojo. E nesse tempo todo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo eu fiz com super carinho, é um episódio super internacional. Não, é um episódio muito menos especial. Não, é um episódio menos especial. Não, é um episódio especial e internacional. É isso aí, pessoal. Eu quero mandar um beijo especial aí pra você que é especial, um episódio que foi especial como foi esse. E você que é internacional, não se sinta por menos também. Oh, neninho linda!